Que balanço faz este primeiro fim de semana de Open? Antes de mais nada o meu elogio vai para o Tom Pedro que nos brindou com um fim de semana soalhento bem à portuguesa que é o nosso grande cartaz em Portugal é de bom tempo e não há nada melhor para receber esta falange de tenistas internacionais naturalmente encabeçados pelo grande Federer que tem tirado partido destas condições climatéricas excepcionais que aqui se apresentam e o primeiro elogio foi portanto para as condições climatéricas excepcionais que estamos a viver aqui O segundo elogio Após uma semana de grande intempério que nos dificultou ao máximo toda esta instalação e toda esta logística que é cada vez maior Depois disso os qualifying estão a correr maravilhadamente com grandes performances de alguns dos jogadores portugueses temos garantidamente um jogador português apurado no qualifying já que a última eliminatória do qualifying vai ser jogada entre o Pedro Sousa e o João Sousa Ou seja, a família Sousa em grande São Sousas Um apelido bem português está em grande nesta última eliminatória do qualifying que se realiza amanhã e que vai permitir portanto que mais um jogador português possa jogar o quadro principal e desta feita por mérito próprio e não através do chelro do Alcardes Isso é um motivo de grande satisfação já que cada um dos Sousas para chegar a esta terceira eliminatória eliminou dois adversários e isso é um fator muitíssimo positivo é um sinal de que o tênis português se encontra numa fase de grande evolução e isso é também um fator muito importante para uma organização desta envergadura que visa muito naturalmente o desenvolvimento do tênis no país e esse é um quadro de que essa evolução está a acontecer No final do jogo vi-o conversar com o Pedro Sousa um dos Sousas vencedores destes qualifying o que é que lhe disse? Naturalmente, parabéns era o mínimo e aquilo que ele merecia naquele momento e logo a seguir alguns reparos porque apesar de ter ganho podia ter ganho de uma forma ainda mais fácil Um set que derrapou um bocadinho é isso que se refere? Exatamente mas isso tem a ver com índices de confiança que os jogadores portugueses naturalmente precisam de ganhar e de evoluir mas é precisamente jogando torneios desta envergadura e alcançando as performance que eles vêm alcançando é isso que lhes dá confiança é isso que porventura os fará mais fortes e mais competentes em próximas realizações em próximos jogos são jogadores muito jovens o Pedro Sousa quer o Pedro quer o João que amanhã se defrontarão são jogadores com 19 anos 18 de 19 anos muito jovens e portanto a viverem fases finais da sua formação enquanto jogadores de alta competição e portanto estão a fazê-la com grande competência e com grande aproveitamento as expectativas em relação ao Gastão estão elevadas a fasquia elevada da sua parte naturalmente que sim o Gastão ganhou o wildcard quando em dezembro passado nos brindou a todos com uma vitória extraordinária na categoria de juniors em Miami e na Flórida e é também talvez o jogador no masculino portanto com maiores hipóteses apenas porque é o mais novo e é considerado uma grande esperança do ténis mundial e naturalmente do ténis nacional mas obviamente o Sturilopan está um esforço ainda acima do seu nível atual mas a qualquer momento ele pode explodir e pode se revelar através de uma superação que vamos ver se os níveis de motivação vão estar suficientemente altos para que se justifique uma superação e ele faça aqui uma boa primeira ronda que porventura ou embala até para mais altos voos ainda já este ano no Sturilopan Assistiu ao treino com o Roger Federer? Sim tenho assistido aliás todos os treinos do Roger Federer foram para nós programados e combinados com ele de forma que preferencialmente ele pudesse treinar com os jogadores portugueses e aí tem estado a acontecer o Roger é um além de um enorme jogador talvez por mim o melhor jogador de todos os tempos é para além disso uma excelente pessoa e de facto ele tanto treina bem com um dos jogadores portugueses como treinaria com qualquer outro dos que aqui está a jogar o Sturilopan mas é muito empático da parte dele privilegiar os jogadores portugueses e dar-lhe da preferência nos seus parceiros de treino têm sido apenas os jogadores portugueses isso é um fator de motivação e de grande alento para estes mesmos jogadores portugueses que se sentem naturalmente muitíssimo lisonjeados por privar de perto com o melhor jogador do mundo de todos os tempos assistiu ao treino nomeadamente entre o Roger e o Gastão se fosse treinador do Gastão que conselhos lhe daria depois de observar o comportamento de ambos em campo bom dar-lhe os mesmos conselhos que já tenho tido a oportunidade de lhe dar noutras ocasiões e não é o facto de ser o Federer que faz destapar mais algum aspecto do jogo do Gastão que merece ser trabalhado e que em vários aspectos é um em que ele tem uma margem de progressão naturalmente muito grande hoje particularmente ele jogou já tinha feito um encontro já tinha jogado uma eliminatória de aça Davis e portanto não se encontrava aqui no máximo da frescura mas nem por isso deixou de ter um treino muitíssimo proveitoso para ele que de resto não foi uma estreia para ele enquanto para os outros portugueses que treinaram com o Federer foi uma estreia o caso do Gastão Elias já tinha tido essa estreia o ano passado quando foi parceiro de treino do Roger Federer em Monte Carlo e portanto foi mais um reatar dessa relação que já tem um ano e que naturalmente foi muito proveitoso e há um certo número de aspectos onde o Gastão ainda tem margem para progredir mas não é por ter sido contra o Federer que isso transpareceu como é de evidência Neste Open temos sobretudo na parte das competições femininas temos uma série de participantes que já foram objeto de um convite seu o que lhe pergunto é quais são as expectativas em relação a essas mesmas tenistas Acho que aplica-se um pouco às expectativas que tenho dos homens dos rapazes portugueses no caso da Michelle muito particularmente é um bebé uma criança com 15 anos grande jogadora ainda não há três semanas num dos maiores torneios de tênis do mundo em Miami ganhou a jogadora número 16 do mundo conseguir um feito desses com apenas 15 anos torna a Michelle num portentado à escala mundial ela é uma jogadora que está apontada e se tudo lhe correr bem em termos físicos é uma jogadora que poderá estar no top 20 e quem sabe no próprio top 10 dentro de dois três, quatro anos antes dos 20 anos é muito natural que a Michelle possa atingir patamares nunca imagináveis há bem pouco tempo no tênis português Imensamente atento como é ao que de melhor se faz ao que de melhor fazem os nossos tenistas mais jovens pergunta seria quem pensa endereçar o convite após este Open O convite será para o próximo ano e isso é muito cedo para endereçar esse tipo de convites mas muito provavelmente a menos que haja alguma grande surpresa que seria muito agradável surgir mais algum jogador para além destes que aqui estão este ano o que é pouco provável mas vamos aguardar a evolução a evolução tremenda que alguns deles já de tal forma é a sua margem de progressão possível mas penso que no ano que vem não haverá uma diferença muito grande daquela que se passou aqui este ano mas de qualquer forma vamos temos que aguardar e não é a um ano de distância que eu posso atribuir convites dessa natureza há que aguardar a evolução que todos eles vão ter certamente o que é